Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e nessa aula eu estarei resolvendo mais algumas questões simulado o BMEP primeira fase. Então vamos aqui a questão número 8. Paulo quer escrever os números de 1 a 9 nos quadradinhos da figura sem repetir nenhum deles, de modo que a soma dos cinco números na horizontal seja 27 e a soma dos cinco números na vertical seja 22. Que número ele deve escrever no quadradinho cinza, esse quadradinho aqui do meio? Gente, olha só, se é do algarismo 1 até o 9 que ele encaixa aqui nesses quadradinhos, se eu somar todos esses algarismos eu encontro 45, tá? Se eu somar todos eles. Mas ele foi, ele disse aqui que quando você faz a soma dos cinco números da horizontal dá 27 e quando você faz a soma dos cinco números na vertical dá 22. Vamos pensar o seguinte, se você sabe que a soma desses todos esses nove algarismos dá 45, aqui nós sabemos que esse algarismo do meio ele está se repetindo, ele está sendo somado duas vezes, ele foi somado aqui na horizontal e ele também foi somado na vertical. Bom, se eu juntar 27 com 22, eu encontro 49, quatro unidades a mais do que se eu não repetir nenhum algarismo, o que significa que o número que está aqui no meio que está se repetindo é o algarismo, o número 4, tá? Então essa daqui é letra B. Agora vamos para o número 9. Um cubo foi montado a partir da planificação mostrada na figura. Qual é o produto dos números das faces desse cubo que tem uma aresta comum com a face de número 1? Gente, produto em matemática significa multiplicação. Olha, imagine um cubo mesmo montado. Um cubo montado, ele tem uma face oposta a outra e as quatro que sobraram são vizinhas. Imagina esse número 3 aqui. Ele tem uma face que é oposta a ele, que está do outro lado do cubo. E as outras quatro que sobram, né? São as laterais, são as faces vizinhas, que é que ele está falando aqui, que tem aresta em comum. Se o número 3 tem as faces vizinhas, 2, 6, 4 e o 5, porque se você imaginar dobrando aqui vai ser o 5, isso significa que o número que está oposto ao 3, que vai estar atrás do 3, vai ser o número 1. Então, isso significa que as faces vizinhas do número 1 também são o 5, o 4, o 6 e o 2, tá? E ele quer saber aqui qual é o produto dos números das faces desse cubo. Então, vamos lá. Eu tenho que fazer 6 vezes 5 vezes 4 4 vezes 2. A ordem que você faz aqui não importa, tá? Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 2, 240, que é a alternativa E, tá? Agora, vamos aqui para o número 10. 8 vasos iguais, encaixados, formam uma pilha de 36 cm de altura, como na figura. 16 vasos iguais aos primeiros, também encaixados, formam outra pilha de 60 cm de altura. Qual é a altura de cada vaso? Então, olha só, dá para perceber aqui, né? Vamos primeiro anotar ao lado, quais são as informações dadas no problema, olha. 8 vasos, 8 vasos estão aí com uma altura de 36 cm. 16 vasos iguais a esses estão com uma altura de 60 cm. Então, se a gente pensar, qual a diferença de altura do 16 vasos para o 8 vasos? Dá uma diferença, olha, 60 menos 36, uma diferença de 24 cm de altura, que os 16 vasos aí tem a mais do que 8 vasos. Bom, esses 24 cm correspondem a 8 vasos a mais, porque de 8 para chegar a 16, aumentou 8 vasos. Então, esses 24 cm correspondem aos 8 vasos a mais, tá? Aí, olha só, se eu dividir 24 por 8, eu vou saber quantos centímetros aumentou aí da borda de cada vaso, que são 3 cm. Então, eu concluo que cada borda de cada vaso tem 3 cm de borda. Aí, a gente vai pensar o seguinte, aqui a pergunta, qual a altura de cada vaso? O vaso, ele é essa parte mais a borda, né? Então, se em 8 vasos, no caso, são 8 bordas, né? Então, são 8 bordas de 3 cm cada. Então, isso dá 24 cm de borda, os 8 vasos iniciais. Mas, a altura total que foi dada aqui na figura era de 36. 36 cm menos 24 cm das bordas, sobram 12 cm. Mas, como eu já havia falado aqui, o vaso é essa medida aqui mais uma borda, né? Uma borda pertence ao vaso. Então, mais os 3 cm dele de borda, dá 15 cm a altura de um vaso. Então, aqui é a letra A, tá? Agora, vamos para a número 11. Isabel tem 8 saquinhos com 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e 16 balas, respectivamente. Ela distribuiu os saquinhos para 3 crianças, de tal modo que cada uma delas recebeu a mesma quantidade de balas. Uma das crianças recebeu o saquinho com 4 balas. Dentre os saquinhos que esta criança recebeu, qual continha mais balas? Olha só. Primeiro, vamos saber o total de balas que existiam nesses 8 saquinhos. Eu vou fazer a soma. 3, mais 4, mais 7, mais 9, mais 11, mais 12, mais 13, mais 16. Essa soma aqui dá 75. Então, são 75 balas. Se isso foi dividido para 3 crianças, significa que cada criança recebeu 25 balas. Agora, vamos chamar aqui a criança A, criança B e criança C. Digamos que a criança A recebeu o saquinho que continha 16 balas. Bom, para ela receber 25, o único número que combinado com 16 aqui dá 25, é o 9. Então, ela recebeu o saquinho de 16 e o saquinho de 9 balas. Então, ela recebeu dois saquinhos, um de 16 e um de 9. Não tem outra maneira de combinar aqui outros números com 16 para a soma da 25. Por isso que eu concluí que ela recebeu um de 16 e um de 9. Agora, vamos supor que a criança B recebeu o saquinho com 13 balas. Aí, a gente tem que pensar qual o número que combinado com 13 aqui vai somar 25. A única combinação possível que eu posso juntar com 13 aqui é o saquinho de 12 balas. Então, essa criança aqui recebeu um saquinho de 12 balas e um de 13 balas. E a criança C, que foi dito no enunciado aqui, ela recebeu um saquinho de 4 balas. Então, todos os outros ela recebeu também. O de 3, o de 7 e o de 11. Sim, se eu fizer a soma desses 4 valores, vai dar 25 balas. Está certinho. Aqui também a soma dá 25 e aqui também a soma dá 25. Bom, a pergunta é, dentre os saquinhos que essa criança recebeu, qual continha mais balas? Então, seria esse aqui, o de 11 balas, que é a letra B. Então, gente, essa aula termina aqui. Fiquem de olho nas próximas aulas que serão postadas com questões da UBMEP. Se você gostou, clica no curtir. Isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Inscreve-se no canal para você continuar acompanhando as outras aulas, receber notificações. Não esquece de ativar o sininho, tá? E eu queria pedir a você para ficar ligado nas playlists, de acordo com o seu ano escolar. Que aí você pode também tirar suas dúvidas, indo direto à playlist do ano escolar que você está cursando. É bem simples. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.